No vídeo de hoje, você vai descobrir o poder dos modelos de referência e os diferentes conselhos e mentalidades do pai rico e do pai pobre e quem que eu devo seguir. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yanch e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje, eu quero começar uma série de vídeo aonde a gente vai a fundo no livro Pai Rico, Pai Pobre, que foi escrito pelo Robert Kiyosaki, sendo que nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre modelos de referência e os diferentes conselhos, mentalidades e comportamentos tanto do pai rico quanto do pai pobre do Robert. E aí, a grande reflexão é, quais dos pais ou quais das séries de conselhos, mentalidades e comportamentos eu vou seguir na minha vida a partir de agora? Vamos então começar explicando essa ideia aqui e dizer que o Robert, lá quando ele tinha uns 9 anos de idade, ele percebeu que ele tinha dois pais. Um pai era pobre e o outro era rico. Só que nem o pai pobre, de fato, era pobre. Na verdade, ele era classe média, mas ele pensava, ele tinha pensamentos de pobre. Já o pai rico, por mais que ele fosse, tivesse mente de rico, ele não parecia ser rico ainda. Ele não tinha um casão, ele não tinha um carrão. E aí, com o tempo, ele foi vendo essa diferença de pensamento, de conselhos e de comportamentos nesses dois pais. E ele teve que fazer uma escolha entre ouvir o pai rico ou ouvir o pai pobre. Legal? E aí, nesse vídeo aqui, eu quero me aprofundar um pouco nessas ideias, que tem várias nuances. E aí eu vou trazer aqui também alguns dos conselhos, alguns dos comportamentos, algumas das frases que cada um do pai dizia. E aí, no final, a gente vem com essa ideia. Qual pai a gente pode seguir? Bom, então, basicamente, eu peguei vários trechos desse primeiro capítulo do livro Pai Rico, Pai Pobre, que, por sinal, é um dos maiores best-sellers na área de finanças. Já teve aí mais de 30 milhões de cópias vendidas. Já foi traduzido para mais de 51 idiomas em 109 países. Então, esse aqui é um livro referência que a gente deveria ler, não uma vez, mas algumas vezes, para realmente ter essas ideias impressas na nossa mente. Legal? Então, o que eu vou fazer vai ser começar a ler aqui alguns dos trechos que eu retirei do livro, e depois eu vou explicando eles com o meu ponto de vista, trazendo exemplos para que a gente possa ir tocando nessas ideias e também possa ir reprogramando a nossa mente. Então, o Robert fala, Eu tive dois pais, um rico e o outro pobre. Um era muito instruído e inteligente, tinha PHD, e fizeram um curso universitário de graduação. O outro nunca concluiu o segundo grau. Ambos foram homens bem-sucedidos em sua carreira. Ambos auferiram renda considerável. Contudo, um sempre enfrentou dificuldades financeiras. O outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para a sua família, para instituições de caridade e para a sua igreja. O outro morreu e deixou contas a pagar. Um dos pais dizia, O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O outro, A falta de dinheiro é a raiz de todo mal. Então, aqui, você pode ver que tem conselhos bem distintos. Tem frases bem distintas entre um dos pais e o outro pai. E uma outra coisa que o Robert explica é que nem o pai pobre era, de fato, pobre. Na verdade, ele era classe média, mas ele tinha, então, comportamento de pobre. E o outro pai não era rico ainda também, quando ele começou a aprender aquilo. Ele estava no processo de se tornar rico e milionário, mas ele ainda não era rico, de fato. Então, aqui, você começa a ver que já existe um conflito começando a aparecer, onde existem dois pais e onde o Robert precisa começar a se perguntar, Caramba, essas informações aqui que os dois pais estão me trazendo sobre dinheiro, sobre finanças, sobre negócios, sobre carreira, são completamente distintas. E aí, qual pai que eu devo seguir? E aí, ele começa a dizer que teria sido muito fácil e muito simples ele falar sim para algum dos pais e concordar com o que ele estava dizendo. Quando a gente só tem um pai, ou uma mãe, ou uma série de conselhos que nós estamos recebendo, é muito fácil a gente simplesmente aceitar. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Nós acabamos aceitando, mesmo sem saber, mesmo inconscientemente, mas no caso do Robert, como ele tinha esse conflito, ele começou a ficar confuso. E a confusão já é um bom sinal de que a gente está num processo interessante. Então, conforme esse vídeo for acontecendo, conforme você pegar o livro para ler, começar a ficar confuso, e isso, de alguma forma, é bom. E durante esse vídeo, eu quero dizer que se você não teve um pai rico e um pai pobre, e não teve esse processo de poder escolher qual tipo de conselho seguir, a partir de agora, você pode tomar a decisão de começar a escolher alguns desses caminhos, alguns desses conselhos, e algumas dessas séries de ações e séries de forma de pensar. Legal? Então, o Robert explica, teria sido muito fácil e simples eu dizer sim, ele está certo e eu concordo com esse tipo de conselho. Ou simplesmente rejeitar o ponto de vista dizendo o velho não sabe do que está falando. Porém, tendo dois pais que eu amava, eu fui forçado a pensar em escolher um dos caminhos por mim mesmo. E aí, vem essa ideia que ele teve que começar a pensar por ele mesmo, e começar a pensar em qual caminho, qual tipo de conselho que eu vou seguir. Legal? E agora, conforme eu for trazendo aqui as próximas ideias, a gente vai ver bem certinho a forma de pensar de um pai e a forma de pensar de outro pai em relação a alguns tópicos. E aí, você vai vendo aqui qual pai que é rico, qual pai que é pobre, e qual tipo de ideia e de mentalidade que a gente pode começar a decidir ter a partir de agora. Então, vamos lá. Essa segunda ideia ainda fala um pouco do problema que é a maioria das pessoas não tem dois tipos de conselhos, dois tipos de mentalidade para poder escolher. Na verdade, desde criança, elas só tiveram um tipo de conselho, um tipo de ideias sobre dinheiro, e elas nem ficavam se questionando se aquilo estava certo ou não. E aí, vamos dar uma olhadinha no que o Robert fala lá no livro. Então, essa aqui é a realidade de 95% das pessoas ou até mesmo mais. Mas ele fala o seguinte, o que pode dizer um pai pobre a respeito de dinheiro ao seu filho? Ou, o que pode dizer uma mãe pobre? Ou, uma professora ou um professor pobre? O que pode dizer, por exemplo, os desenhos e os filmes que a gente assistiu desde criança? Então, desde criança, a gente foi programado para ter uma série de informações, conselhos, ideias e comportamento sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre ficar rico. E a grande ideia é que, muitas vezes, esse tipo de conselho, informação e pensamento sobre isso que a gente foi programado não nos ajuda a se tornar uma pessoa rica. Mas aí, ele continua dizendo, ele diz, então vamos lá, o que pode dizer um pai pobre a respeito de dinheiro para o seu filho? Ele diz simplesmente, fique na escola e estude muito e consiga um bom emprego. O filho pode se formar com ótimas notas, mas, com uma programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre. E aí, o que acontece é que tem muita gente que ganha muita grana que, de fato, consegue um bom emprego, que é um bom garoto, mas, acaba gastando tudo o que ganha e nunca traça essa jornada rumo à liberdade financeira que a gente fala tanto aqui nesse canal. Legal? Então tá, então agora, vamos ver aqui essas formas de pensar bem diferente entre o pai rico e o pai pobre. E começar a pensar que, a partir de agora, a gente pode ter sim um pai rico na nossa vida. A gente pode começar sim a ter uma série de ideias de pessoas ricas. E, se a gente começar a reprogramar a nossa mente, a gente pode sim atingir os resultados que a gente busca. Legal? Então vamos aqui para a terceira ideia. A terceira ideia é não dá para comprar. Então, o Robert explica lá. Um pai costumava falar não dá para comprar isso. Já o outro pai proibia o uso dessas palavras. Ele insistia que falasse. O que posso fazer para comprar isso? Num caso, nós temos uma afirmação. No outro, uma pergunta. Um deixa você sem alternativa. O outro obriga você a refletir. Então essa aqui é uma ideia bem interessante. Uma vez que você diz eu não posso comprar isso, a sua mente desliga e simplesmente assume o papel de vítima. Só que quando você só que quando você faz uma pergunta como eu posso fazer para conseguir comprar isso? Como eu posso fazer para conseguir ter esse dinheiro? Você coloca a sua mente para trabalhar. Você ativa a sua mente e começa a poder ter a possibilidade de encontrar soluções para comprar aquilo que você quer. E aqui eu nem estou falando de ser uma pessoa super consumista, mas sim de começar a criar o músculo de treinar o seu cérebro para ver oportunidades, para encontrar formas de de fato ganhar dinheiro, criar dinheiro, construir riqueza na sua vida. Então essa aqui é uma forma bem interessante da gente começar a ver esses dois mundos tanto do pai pobre quanto do pai rico. o pai pobre põe a sua mente para dormir dizendo simplesmente eu não posso comprar isso, eu não tenho condições de comprar isso. Já o rico pensa como que eu posso fazer para comprar isso sem precisar fazer dívidas? Como que eu posso criar esse capital para conseguir comprar ou fazer isso? Vamos agora para a próxima ideia que é estude arduamente para... Então um dos pais recomendava estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. Já o outro falava estude arduamente para poder comprar uma boa empresa. Então aqui você já vê que um pai recomendava conselhos de cara faz um bom colégio faz uma boa faculdade consegue um PHD para te conseguir ter um bom emprego. E o outro pai dizia estuda muito estuda muito para poder se tornar uma pessoa melhor e conseguir criar empregos conseguir comprar boas empresas. E aí a gente já vê que existe uma diferença grande de mentalidade de empregado e de mentalidade de empreendedor. Então a grande maioria das pessoas ricas elas são empreendedores de alguma forma ou são investidores que na minha opinião também não deixa de ser um empreendedor só que de forma diferente. Legal? Então essa aqui é a quarta ideia. Vamos agora para a nossa quinta ideia que é não sou rico por quê? Então basicamente um dos pais dizia eu não sou rico porque tenho filhos. Já o outro dizia eu tenho que ser rico por causa de vocês meus filhos. Então olha que interessante um dos pais se colocava na posição de vítima e arranjava desculpas de por que ele não era rico. Já o outro pai usava aquelas potenciais desculpas aqueles potenciais obstáculos como um motivador para trabalhar mais para trabalhar de forma mais inteligente e de fato se tornar uma pessoa rica. Então essa daqui é uma mudança de paradigma também bem importante de eu não sou rico por quê para eu tenho que ser rico por quê. Então vamos para a nossa sexta ideia que é em relação ao dinheiro então um incentivava as conversas sobre dinheiro e negócios na hora do jantar já o outro proibia que se falasse do assunto durante as refeições um dizia em questão de dinheiro seja cuidadoso e não se arrisque já o outro dizia aprenda a administrar os riscos então olha que interessante um não queria arriscar de jeito nenhum o seu dinheiro talvez ele até guardava um pouquinho de dinheiro mas ele não fazia esse dinheiro render mais já o outro sabia que se ele quisesse ficar rico ele teria que investir esse dinheiro ele teria que desenvolver negócios e ele sabia que para fazer isso ele teria que estar disposto a assumir alguns riscos e aí ele teria que aprender aquele assunto e saber administrar esses riscos então essa daqui é a sexta ideia em relação a dinheiro não arrisque ou em relação a dinheiro você precisa saber administrar o risco legal e aí você pode mais uma vez fazer uma escolha qual das duas quais dos dois conselhos eu vou começar a seguir a partir de agora a partir agora porque eu estou sendo apresentado a essas ideias legal vamos para a nossa sétima ideia que é a sua casa é um ativo ou passivo essa aqui é uma ideia interessante um pai recomendava nossa casa é o nosso maior investimento e o nosso maior patrimônio já o outro dizia minha casa é uma dívida e se a sua casa for o maior investimento você terá problemas nesse caso aqui ela é bem simples o Robert ele explica que a nossa casa ele é um passivo um passivo é uma coisa que tira dinheiro do seu bolso se você tem uma casa e você está financiando ela você está tirando dinheiro do bolso para pagar esse financiamento se você tem uma casa você tem que pagar água luz telefone se você aluga uma casa para morar você também tem essas contas a pagar legal então no caso o que o Robert fala mesmo é que uma casa é um passivo agora as pessoas de mentalidade pobre elas vêm a casa como sendo o seu ativo o seu único ativo e aí o Robert explica que não que ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso é por exemplo você escrever um livro e esse livro vender automaticamente e você ganhar um valor sem precisar mais trabalhar depois que você escreveu o livro é você criar um patrimônio imobiliário de vários imóveis que você deixa alugando que já são seus que já estão pagos e que vão te dar uma receita mensal todos os meses então isso aqui é a lição de saber qual que é a diferença entre ativos e passivos e aí mais uma vez você pode começar a ver essas diferenças de conselhos e de forma de pensar sobre dinheiro legal? vamos agora para a nossa oitava ideia que é pague você primeiro então o Robert explica lá que ambos os pais pagavam as suas contas no prazo mas um deles pagava as suas contas em primeiro lugar enquanto que o outro as deixava para a última hora então basicamente a ideia é bem simples o pai rico ele dizia caramba eu preciso primeiro pagar a mim mesmo e começar a construir a minha liberdade financeira e aí depois eu dou um jeito de pagar as contas e o outro pai dizia não, não, não primeiro eu preciso pagar as contas e depois se sobrar eu vou guardar dinheiro a grande questão é ou a grande ideia aqui é a seguinte se você paga você primeiro e depois as suas contas primeiro que você já conseguiu de fato fazer sobrar um dinheiro ou já conseguiu separar um dinheiro para o seu crescimento e o segundo é que se você não tiver capital para pagar as contas você vai ter motivação para encontrar formas de ganhar dinheiro para conseguir pagar as contas vai ter pessoas te ligando então basicamente você se força a começar a fazer o seu cérebro trabalhar para conseguir encontrar formas de ganhar dinheiro de forma honesta beleza? então essa aqui é a nossa oitava ideia pague você primeiro pelo menos 10% se conseguir 20% excelente mas logo no início do mês você separa 10% ou 20% para você crescer o seu patrimônio e começar a buscar e fazer essa jornada como a liberdade financeira legal? vamos agora para a nossa nona ideia que é a empresa e o governo devem prover as minhas necessidades então o Robert explica lá um deles acreditava que a empresa ou o governo deveria cuidar de você e das suas necessidades ele estava sempre preocupado com aumentos salariais planos de aposentadoria benefícios médicos licenças de saúde e férias e outros benefícios ele dizia frequentemente trabalhei muito para o governo mereço essas mordomias já o outro pai acreditava na total autossuficiência financeira ele sempre se manifestava contra a mentalidade dos direitos e falava que isso estava criando pessoas fracas e financeiramente necessitadas então a ideia aqui é bem simples um deles gostava muito da ideia de ter um emprego seguro e de ter muitas mordomias como um salário alto como benefícios médicos licença de saúde férias e achava isso muito bom já o outro acreditava que o bom mesmo era ser autossuficiente era conseguir montar empresas e ele achava que essa questão de depender tanto do governo e da empresa que trabalha depender tanto apenas de um salário por exemplo é algo que deixa as pessoas fracas financeiramente legal? e aqui mais uma vez você pode ir vendo essa diferença de forma de pensar diferença de escolhas e você pode ir pensando em qual das duas você acha mais interessante qual das duas vai te levar a se tornar uma pessoa rica vamos agora para a nossa décima ideia que é encontrar um bom emprego ou criar empregos então o Robert explica que um pai me ensinou a escrever um currículo impressionante para que eu pudesse encontrar um bom emprego já o outro me ensinou a fazer sólidos planos financeiros e de negócios de modo que eu pudesse criar empregos então olha que interessante um pai sempre estava focado ali na mesma questão de antes de ter um bom emprego de estudar muito de fazer faculdade para conseguir um bom emprego e ter a segurança desse bom emprego já o outro dizia caramba você precisa desenvolver planos financeiros sólidos para conseguir criar empresas e criar empregos então você pode ver essas duas visões uma é super empreendedora e a outra é de ser um empregado de ter um emprego legal? vamos agora para a nossa décima primeira ideia que é estar quebrado versus ser pobre então essa aqui é uma ideia do pai rico e é mais ou menos assim há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado estar quebrado é algo temporário ser pobre é algo eterno então essa aqui é uma ideia bem interessante que envolve a sua própria identidade então muita gente fala com muito orgulho eu sou pobre eu sou pobre sim eu sou pobre eu sou limpinho e eles falam isso achando que é algo bom porque de uma forma ou outra eles têm alguma associação negativa dizendo que as pessoas ricas são malvadas ou tiveram que passar por cima de outras pessoas para se tornarem pessoas ricas e aí eles dizem eu sou pobre com muito orgulho legal? só que o problema disso é que é uma identidade e é algo que se torna eterno uma vez que você continua afirmando que é uma pessoa pobre já de outra forma de outro um outro modelo que o pai rico adota é dizer não eu sou uma pessoa rica eu sou uma pessoa abundante talvez nesse exato momento eu esteja quebrado porque eu fiz algum negócio que não deu muito certo mas isso é temporário e o certo mesmo é ser uma pessoa rica e uma pessoa abundante então é mega importante você mudar a sua identidade e uma vez que você começar a mudar essa identidade mudar as informações sobre dinheiro sucesso riqueza que existe no seu subconsciente começar a pensar cada vez mais como as pessoas ricas é bem provável que você vai ter ações diferentes vai começar a ter também resultados diferentes e aqui vem a última ideia a quem que eu devo ouvir e eu já comecei a dar aqui umas ideias disso mas o Robert explica lá no livro quando garoto tendo dois pais eu me tornei consciente que deveria ser cuidadoso com os pensamentos que eu decidisse adotar como meus a quem ouviria ao meu pai rico ou ao meu pai pobre por exemplo um queria que eu estudasse graciadoamente me formasse e conseguisse um bom emprego para trabalhar pelo dinheiro ele queria que eu estudasse para me tornar um profissional um advogado um contador ou que fosse para uma faculdade de administração para obter um MBA já o outro me incentivava a estudar para ficar rico para entender como funciona o dinheiro e para aprender como fazê-lo trabalhar para mim não trabalho para o dinheiro costumava repetir uma e outra vez o dinheiro trabalha para mim então lá quando criança o Robert teve esse grande conflito de qual pai que eu vou seguir porque ele percebeu o poder que é os pensamentos o poder que é essa programação que a gente tem lá desde criança que começa a mudar a forma como a gente pensa que começa a mudar a forma como a gente age em relação a dinheiro sucesso e riqueza e aí lá no livro o Robert explica que ele teve que tomar uma escolha e ele fez essa escolha em relação a começar a seguir os conselhos e as ideias do pai rico e ele teve que rejeitar então um pouco das ideias e dos conselhos do pai pobre e essa aqui é o mesmo é a mesma tarefa que eu vou pedir para você fazer começa a pensar um pouco sobre essas ideias esses conselhos essas formas de pensar que a gente acabou de ver nesse vídeo aqui e começa a se questionar sobre esses modelos de referência que você teve desde criança começa a se questionar se o que você aprendeu sobre dinheiro é de fato verdade e a partir de agora começa a perceber que existe uma outra forma de pensar e que você pode escolher a partir de agora qual dos dois mundos qual dos dois conselhos você vai começar a seguir a partir de agora bom pessoal esse aqui foi o nosso vídeo de hoje onde eu te trouxe o poder dos modelos de referência o Robert Kiyosaki teve esses dois pais e eu lembro que quando eu li esse livro eu fiquei perguntando caramba como a minha vida teria sido diferente se eu tivesse tido esse esse conselho essas ideias do pai rico na minha vida também e não só as ideias do mundo do pai pobre ou do mundo do como que as pessoas pobres e de mentalidade pobre pensam porque querendo ou não esse aqui foi o mundo que eu nasci também que eu fui criado então ao descobrir um pouco sobre esse outro mundo eu pude começar também lá que nem o Robert a ter escolhas diferentes a decidir qual dos dois mundos eu poderia e queria seguir e é isso que eu digo pra você também comece a escolher a partir de hoje qual dos dois conselhos qual das duas mentalidades qual dos dois comportamentos você quer começar a seguir na sua vida legal? e é claro que muitas vezes você vai ter uma série de ideias que você vai seguir um pouco nesse rumo ou um pouco nesse você pode ver por exemplo que muitas das ideias aqui vem e fazem você começar a ir pro lado de empreender pro lado de começar a investir pro lado de começar a criar um patrimônio imobiliário e aí você pode ter sim um emprego seguro você pode ter sim um emprego você pode ser um empregado sim mas você pode ir construindo a sua jornada rumo a independência financeira rumo a construir um patrimônio que vai te gerar renda passiva legal? então pessoal esse aqui é o meu vídeo de hoje a decisão é sua você que começa a escolher qual dos dois tipos de conselho você vai começar a seguir a partir de agora eu espero que eu tenha ajudado pelo menos uma pessoa com esse vídeo não foi nada fácil fazer ele é um novo formato que eu estou testando e se você gostou me diz aqui o que você achou desse formato aonde eu pego alguns trechos do livro e começo a comentar sobre essas ideias começo a trazer a minha opinião sobre essas ideias legal? vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais